Barretos Menina dos Meus Olhos Barretos Menina dos Meus Olhos É pra você todo o meu grande amor Um presente de ar e meu amor Pra você hoje vou estar voando Apanhado em seus campos e vales Barretos que desabrochou Desabrochou pra sempre grande cidade Na agricultura do poder sempre mostrou Uma agência do rato do área sem igual E do roteiro capital nacional Barretos Menina dos Meus Olhos 27 anos de amor Um presente de aniversário Pra você hoje vou estar voando Apanhado em seus campos e vales Barretos que desabrochou Apanhado em seus campos e vales Apanhado em seus campos e vales